Pessoal, muito boa tarde. Aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de Brasília, do Congresso Nacional, para todo o Brasil. Hoje eu estou aqui com a deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, com o deputado Camilo Capiberib, lá do estado do Amapá. E nós somos autores de um projeto que está para ser votado, que em resumo, ele proíbe despejos durante esse período agora da pandemia. A gente está tentando ajudar todos, mas principalmente a camada mais vulnerável da nossa população. A gente teve a redução do auxílio emergencial, que já dificultou muito a situação dessas pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas. E a gente continua aqui, lutando, brigando e agora com um projeto pronto para ser votado no plenário. Mas existe um lobby, existe um movimento das grandes imobiliárias. Tem nada disso de pequeno empresário, daquela pessoa que só tem um imóvel para sobreviver de aluguel, não. Não são essas pessoas que estão batendo aqui na porta dos gabinetes, aqui na Câmara dos Deputados, para impedir a aprovação desse projeto, não. Quem está fazendo isso são as grandes imobiliárias, as grandes incorporações que querem impedir a aprovação desse projeto. E, repito, na prática ele impede que as famílias mais pobres do nosso país sejam despejadas durante a pandemia. Porque, ao contrário de algumas declarações aí do nosso Ministro da Economia, as pessoas estão deixando de pagar a conta, não é porque é vagabundo e porque não quer trabalhar, não. É por falta de condições. Eu vou passar a fala para a deputada Natália, depois para o deputado Camilo, que são autores junto comigo nesse projeto, que vão falar um pouco mais sobre a importância da aprovação, que vocês se mobilizem nos ajudando nesse momento, deputada Natália. Boa tarde, gente. Queria agradecer ao deputado Janones, ao deputado Camilo, que são parceiros na luta por esse projeto que é tão fundamental. A gente sabe como as coisas estão difíceis, a gente sabe como as condições de vida estão piorando, e a gente sabe que um dos efeitos disso está sendo a dificuldade de ter acesso à moradia. E, Janones, você estava falando aqui dos pequenos empresários, é importante dizer que esse projeto também trata dos imóveis comerciais. Também trata de quem está na maior dificuldade para manter seu pequeno comércio, ali seu comércio de bairro, que muitas vezes é o que tem ainda mantido empregos em funcionamento e que também fica ameaçado se não houver essa proteção da suspensão dos desprejos na pandemia. Gente, é uma questão humanitária. Todo mundo está dizendo que fique em casa o máximo de tempo possível para não se expor o vírus, e aí simplesmente tem juiz dando ordem para as pessoas irem para a rua. Se é para ficar em casa, tem que ter casa. É o primeiro pressuposto lógico, por isso que a gente está aqui nessa luta, deputado Janones, e o deputado Camil é o relator desses projetos da gente. Olá, quero saudar a todos que acompanham esse ao vivo, cumprimentar o deputado André Janones, que tem o seu projeto liderando um conjunto de outros 20 que pedem coisas mais ou menos semelhantes. Para vocês terem uma ideia como não existe problema nenhum desse projeto ir para a plenária ser aprovado, no ano passado nós aprovamos um projeto que garantia a suspensão de liminares até 31 de dezembro de 2020. Nesse momento, o que é que nós queremos? A pandemia não acabou, as pessoas ainda estão morrendo em quantidade absurda no nosso país, adoecendo, sendo demitidas, sofrendo os efeitos das medidas de isolamento social. O que é que nós queremos? Nós queremos garantir que regras diferentes da do ano passado, porque esse ano, ano passado, os marcadores foram proibidos de despejar os seus inquilinos por causa da pandemia. Esse ano, se o inquilino tiver dificuldade econômica em virtude da pandemia, ele vai poder sim não ser atingido por liminares de despejo. Despejos coletivos, como a deputada Natália falou. No momento como esse, que a gente fala para as pessoas ficarem em casa, é um absurdo. O Estado brasileiro está despejando as pessoas. Proíbe despejo coletivo, proíbe liminar de despejo. No caso da pessoa ter perdido o emprego, ter tido uma diminuição de renda, nós aprovamos, inclusive, projeto para reduzir salário. Nesse caso, a pessoa tem que escolher se ela paga aluguel ou se ela põe comida na mesa. É isso que nós queremos normatizar. Então, não tem problema nenhum, está tudo redondinho, pronto para votar, aprovar e beneficiar os que mais precisam. Eu quero pedir para você, que está nos assistindo, e fazer uma consideração rápida aqui para finalizar. Infelizmente, existe uma ótica no nosso país que, quando você ajuda os mais pobres, os mais incestados, você prejudica os empresários. Falta essa visão de que a economia, na verdade, é uma roda e que, quando você ajuda um, você ajuda a todos. A gente finalmente conseguiu apresentar um projeto, deputado Camilo, deputada Natália, finalmente a gente conseguiu apresentar um projeto que olha para todos, porque vai melhorar para as famílias mais vulneráveis? Vai. Mas também vai melhorar para os MEIs, melhora para todo mundo, exceto uma pequena minoria privilegiada, que está pouco se lixando para quem está passando por necessidade nesse momento. E aí, como o deputado muito bem lembrou, vem o discurso do fique em casa, mas sem lidar a mínima condição de ficar em casa com dignidade. A gente não deveria estar lutando nem contra, nem a favor do lockdown. A gente deveria estar lutando para que você pudesse ficar em casa, sim, mas com dignidade. Então, eu quero pedir a você que está nos assistindo, senta o dedo, compartilha essa live. Sabe por quê? A força que a gente tem, a gente que não é financiado por essas grandes corporações, por esses conglomerados econômicos e que não cede a lobby, a única força que a gente tem vem de Deus e de vocês. Então, senta o dedo, compartilha essa live, espalhe essa mensagem por todo o Brasil, porque com o clamor popular a gente consegue a aprovação desse projeto. Sem, com certeza, ele vai ser derrotado. Valeu, um abraço, estamos juntos. Obrigada, gente. Você fica aqui comigo mais dois minutos.